Fala galera, e aí? Vamos ver o que aconteceu depois dessa nova atualização que teve Aqui ó, o primeiro aqui ó Mudou ali né Ficou a caveira E o... acho que é o Dionelli Ele ficou feio Aqui em baixo virou a cabeça louca Vou ver se levou agora E esse novo personagem aí Vamos ver aqui Ficando aqui no Royale pra ver Sob Lindou aqui ó Obvio que foi diferente Seu quadrado tem o que Fortnite pesando ele Ó, tem nova escrabe Ué, só dá pra jogar com o Fortnite pedido então Não Só que uma coisa dele é o quadro Tá Ó, o lobby tá diferente Segura o touch Não, perto do touch Mudou aqui ó Ficou bem diferente aqui Ficou afinal da Epic E amigos da Playstation E amigos da Playstation O quadrado muda ali Aparece os convites Seu nome de edição E-mail Aparece o ano na época Ficou mais com as pessoas na época Agora é pra botar os dentes Ah, já dava né Mas era bem complicado Agora eu vou pegar aqui Ahn... Passos de batalha Não mudou nada Desafios Agora ele entrou Esse aqui Desafios Façam mais pesadelos Dez dias Um... Destrujo Mostra do cubo Fala de dano com Rimpidação do cubo Estola Amostra do cubo A gente mano com Rimpida em diferentes partes Dance na frente Diferentes Gárgulas Ó, vai ganhar essa Pichação Que vai ganhar essa Tocinha Que vai ganhar essa Que vai ganhar essa Tocinha Que vai ganhar essa Tocinha Forma de trem Mas é Mas é Só isso Vamos ver Que vai continuar Ó Picarita aqui nova Ó Picarita aqui nova Ó O som mudou Ó Ó O som muda Muito bem Tem 1200 Meu Deus Aqui não tem nada E aqui tem A skin do Cubo frio A mochila A mochila É A pedra O cubo Vira Vira zumbi Aí Como é que vai Para ele virar zumbi Ele não vira... Não Se tivesse Eu tinha comprado Que eu apontei quadrado Como é que vai Para ele virar zumbi Ele parece um zumbi Mas o que ele não vira zumbi Não tem nenhum botão Para Apertar para ele virar zumbi É É isso galera Agora eu vou botar um filmezinho Que pareceu aqui Não Acho que não vai dar para botar É isso galera Se inscreve no canal Curte aí Comenta Para que vocês já sabem Dessa atualização E dos personagens novos Desse personagens E daqui a pouco Eu vou fazer uma live aí Jogando E daqui a pouco ... Deixar A Mata Fim 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 Obrigado.